Para saber quais os direitos dos trabalhadores que se tornam pais, eu converso no Justiça do Trabalho na TV desta semana com Zelaide Felipe, juíza do TRT de Santa Catarina. A garantia da gestante, a garantia da maternidade é uma garantia para a sociedade, não é para a mãe. Não perca!